Olá pessoal, eu sou a Nathalia Santos e estou aqui com vocês para o Papo de DP. Um conteúdo leve que aqui junto com a Força de Tecnologia eu vou estar trazendo sempre informações e atualizações de departamento pessoal pra você. E ó, a gente vai falar hoje sobre E-Social. E-Social é um tema muito maravilhoso, sou fã do E-Social, vou confessar aqui pra vocês, mas tem algumas obrigações que a gente precisa entregar e a gente precisa ficar ligado com isso, tá? O E-Social, ele foi dividido por fases e etapas. As primeiras fases, que são as fases de cadastro, as fases depois de eventos não periódicos, que é aquelas movimentos que não tem todo mês, como o nome diz, não periódicos. Sempre, pode acontecer todo mês, mas pode não acontecer. Por exemplo, férias, admissão, rescisão, então são eventos não periódicos. Depois viemos com a folha de pagamento. Essa sim, a gente precisa estar enviando todos os meses, quando tiver movimento. O que é ter movimento? Ter movimento é quando tem funcionários ou sócios na nossa folha de pagamento. Então aí a gente precisa estar enviando mensalmente para o nosso E-Social. E agora temos uma nova fase, a fase de saúde e segurança do trabalho. E nessa fase a gente precisa estar trazendo informações sobre o ambiente do trabalhador e sobre a saúde e a segurança dele junto com a empresa. Nesse momento nós vamos estar enviando, sabe aqueles documentos admissionais? Sabe aquele atestado chamado ASO, que é o documento que atesta que o trabalhador está apto para iniciar a trabalhar? Então a gente vai mandar esses exames dos colaboradores. Nós vamos estar também informando a CATE, comunicando o acidente de trabalho. CATE já é 100% dentro do E-Social. E a gente também vai estar comentando, informando dentro do E-Social, como é o ambiente desse trabalhador. Se esse ambiente tem riscos e se esse ambiente não tem riscos. Além de tudo, a partir de janeiro de 2023, nós vamos ter a PPP Eletrônica. O perfil psicográfico profissional para a adequação do INSS, 100% eletrônico, 100% dentro do E-Social. E aí, a gente precisa saber como é que estão essas informações desses clientes. E no Fortes tem uma área de saúde e segurança do trabalho exclusiva, que você consegue colocar todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês do E-Social lá numa aba. É muito fácil, muito tranquilo de utilizar. E ó, a gente precisa estar tudo pronto, porque senão a empresa poderá sofrer multas e infrações. Então a gente precisa ter esse cuidado como profissional do departamento pessoal. Avisar para as empresas para elas poderem se adaptar. Mas, Nath, minha empresa não tem funcionário. Eu preciso enviar? Nesse caso, não. Se sua empresa não tiver funcionário, você não precisa enviar. Se ela só tiver sócio, eu preciso enviar? Não. Se ela só tiver sócio, ela não tem trabalhador. Então, nesse caso, ela não precisa enviar. Gente, além disso, saúde e segurança do trabalho, em janeiro de 2023 nós vamos ter processos trabalhistas dentro do E-Social. Olha só, mais informação para a gente estar enviando lá dentro do E-Social. Então, teve aquele funcionário que colocou a empresa na justiça. A gente vai ter que informar o processo trabalhista dele dentro do E-Social. Recolher os encargos do INSS junto com a DCTF Web. Então, mais prazo, mais cuidado para a gente ter. Então, ter um sistema com a qualidade, com tecnologia, junto da gente, para a gente estar enviando essas informações e não ficar com medo de estar mandando, não estar enviando, na verdade, essas informações, é muito importante. Por isso, estar junto aqui com a Fortis, estar trazendo para o Fortis também esse lado de tecnologia. Mostra para vocês que, sim, nós temos tecnologia que vai adequar e trazer para vocês segurança nas suas informações. Tá bom? Então, ó, 2022 com muito detalhe no E-Social e 2023 entrando mais novidades, entrando mais obrigações e a gente precisa ter muito cuidado e, como falei agora há pouco, um sistema com tecnologia para estar junto da gente e a gente ficar muito mais tranquilo. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.